Bom galera, continua então, segue a nossa guerra aqui e aparentemente, nossa, evaporou ali as frotinhas inimigas né, tem algumas naves ali que estão tentando manter um pouco de distância parece, e sim, não é a mesma coisa, os canhõesinhos, muito dano, destrói o escudo instantaneamente, mas chega na bolinha, chega na armadura né, não faz nem cócegas, mas é bonito de ver pelo menos, pelo menos com o modzinho de combate fica legal. Bom, fugiram, agora é praticamente só destruir essa estação aí, dá pra ver mais ou menos aqui, mas eu vi que tá mais ou menos aqui ó, agora desceu, desceu, tá indo, bom, estamos conseguindo fazer uma invasão lá embaixo, nossa, deixa eu ver, precisamos fazer um ataque aqui e depois vai descendo, acho que ele tá descendo ali, isso, Vamos acabar com eles lá, certo, tem aqui alguns negócios, a gente vai pegar depois, fazer umas capturas, é, eu gostaria muito de fechar esse negócio pra não ter que lidar com inimigos atrás, mas tem uma estação aqui meio zoada cara, bem zoada na verdade, olha. Bom, faz o seguinte, aqui tá fechado, ali tá mais ou menos fechado né, deu fechado aquele lado, tipo, eles podem passar? Ah, sim, mas ao mesmo tempo se eles passarem a gente vai receber, né, uma notícia, o que é isso aqui? A esfera de Dyson arruinado, depois eu tenho que ver se eu consigo pegar isso, talvez, enfim. Ah, outra coisa, a gente tava com, peraí, tava com um negócio vago aqui, pessoal, tava olhando aqui em off, olha só o que já liberou, pra fazer arqueologia, ecumenópolis, então, vamos fazer isso aí, obviamente rola e terra vai ter que ser uma ecumenópolis, né, a gente vai precisar de, acho que é bastante minério, isso, 20 mil de minério, eu acho que eu posso comprar 10k, mas tá barato, hein, nice. Ah, tá, comprei 10k de minérios, agora a gente vai fazer o seguinte, vai decisões, arqueologia aqui, 200 de influência, né, bastante coisa, uma coisa que eu tenho que fazer também é terminar de fazer os mundos anéis aqui, né, os, os mundos anéis não, né, os anéis em volta dos mundos, ao contrário, ah, aqui eu acho que já foi, isso, aqui tá fazendo, aqui já não foi mais, né, tá, testaleiros, tira bases, faz mega estruturas, anéis orbital, esse é o Fudfudest, tá, cheio no maldito, também tá sem, criatura, ué, não vem aqui, não, tá preso em algum lugar, ué, ah, esses caras aqui no meio, Pronto, estourou, pegou, beleza, agora vamos lá pra Xeno Maldito de novo, mundo fazenda, né, pegamos o mundo natal dos caras, que era pra semana com o Menópolis e falamos, vai fazer o que, plantar rabanete, orbital, e temos esse aqui também, vamos lá, né, orbital, então a gente vai fazer uns bônus da hora, Certo, eu acho que foi, cara, Ó, holiterra obviamente já tem, inclusive, já dá pra pegar também o que tá sobrando, e já vai fazendo aqui os upgrades, apesar de que eu acho que já dá pra começar, né, peraí, esse aqui é o primeiro, é pro holiterra, holiterra tá fazendo, então, praticamente, né, fábrica, que vai virar fábrica de nanoligas e tudo mais, né, então, talvez nem precise de outras fábricas, viu, pra falar a verdade, mas, beleza, vamos colocar lá, fábrica, não dá, porque faltam cristais, essa é de bem de consumo, esse falta, tem uma baguinha aqui, vai, vou pegar mais um pouco, nossa, caro, ah, tá, talvez eu não deva comprar agora, porque os custos vão ficar meio altos, não, mas, enfim, faz isso aí, ó, três mundos de habitação, depois a gente vai, apesar de que eu não sei se os mundos de habitação, eles vão acabar, estragar o meu projeto de arqueologia, que você tem que estar no máximo, né, tudo desenvolvido nesses dois tipos de distrito, e só, inclusive, agora que eu lembrei, eu também tenho que mudar minha, pra capital de fundição, porque, se a gente transformar agora em arqueologia, eu acho que ele vai fazer meio a meio os distritos de fábrica e metalurgia, se você fizer assim, eu acho que ele faz totalmente uma coisa só, né, tá, a holiterra tá indo fazer os negócios, ó, já vai crescendo aí, depois a gente vê, você também tem estação FAB, 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 GEN, aqui, ó, gerador, esse aqui eu acho bem importante, né, vamos fazer esse negócio aqui que vai dar mais crédito energético por trabalhador e mais slots ali. Bom, aos poucos vamos vendo aí como que vai ser o resultado, mas, no geral, a falta de influência, né, um dos nossos espaceportes está sob ataca, o espaceportes foi atacado agora, tá, só as navinhas lá enchem o saco, tá, um dos nossos espaceportes tem que ter sido vocês aqui limpando, certo, hiper vetor aqui, bom, limpa aí rapidão, depois a gente volta, né, Zeno Station engajada. Certo, achamos mais uma ameaça alienígena, mais tolerância em ambientes hostis, isso é bom, é bem triássio, né, porque aí começa a crescer desgraça com tudo quanto é canto, mas, no geral, é bom, vai. Tá, pontos de... Eu também poderia fazer várias subespécies, né, para habitar a habilidade perfeita da minha espécie, meio saco fazer isso, mas dá. Os encuraçados, tem nada muito bom, o Destroyer também, refinarias, por que não? Estou quase terminando lá. Pronto, pega aí o negócio, e aí tem um cara lá enchendo o saco, vamos lá para cima, você vem aqui, depois sobe. Tenta mil, acho que dá para matar. Apesar que tem gente aqui sem armadura, viu? É perigoso isso. Nós temos misturado uma nova tecnologia. A definaria de gases exóticos já passou, tem mais metalurgia que pode fazer, mais mineração também, torpedos. pode ser ulti em algum momento. Terminou aqui, beleza. Aí os caras estão indo lá, a gente pode usar o teleportão e ir todo mundo para lá. Vínculo vetorial feito, ok? Um dos nossos portos foram perdidos. sim, eles tomaram ali. Seguinte, uma coisa que eu queria fazer também, vai, deixa eu ver, em chard, né? Chard é praticamente em finarias. Bom, fazendo aí o negócio. Esse aqui, bateria de torpedos. Estou pensando, sinceramente, em trocar tudo por bateria de torpedos, de mísseis, certo? por causa do alcance que normalmente esses aí usam uma tranquinha meio nada a ver. Isso não é uma má ideia, não. Bom, enfim. Temos outra aqui também, deixa eu ver se aqui está no meio do nada. Normalmente, podia ter torpedos e mísseis. E mais algum bônus aqui, tipo, é, podia botar até um silo de recurso lá. Está meio protegida. Está só, bom, mais facilinho aqui mesmo. Então, mesmo esquema. Vê se vai melhorar. Normalmente, vai diminuir o número de dano, mas, o importante não é o número de dano. O importante é combar com as nossas, os nossos milhões de caças que a gente tem em volta e ignoram escudos e aí a gente, vai todo mundo bater direto na vida. Porque os lasers e baterias cinéticas que tem aqui nessas ações não vão dar muito dano, não. Ficar batendo escudo à toa. Aparentemente, achamos mais um império caído. Ignore. E esses caras realmente estão vindo, então, nem aí. Emprego crescente enrole terra. benefícios, não, deixa. Mas sim, estamos com problema aí de sobrar população, hein, pessoal? Tem quanto? Tem sim desempregado só. Hum. Tem muita coisa aqui pra fazer, né? Podia botar, sei lá, qualquer coisa, mas, enfim, deixa aí. e tá, tá menos 46. Você pegou aqui o negócio, tá, não sei se ele tá consertando. Não, ele tem que ir pra outra estação, isso aqui não conta, tem que ser uma estação de verdade, né? Tá, chega aí você também. Bora. Tá vindo. Fiquem juntos pra gente iniciar o combate junto. Ou ele desistiu? Desistiu. Parece que não vem não. Vai. é o nascimento da pirataria espacial, mas já não apareceu. Ah, tá. É. Deletou a frota deles de novo. Na verdade, né, aqui tinha naves, tinha uma um planeta, quer dizer. Tentar bombardear esse negócio. Terminado. Vê se vai dar. Eu também vim aqui atrás desses caras aí à toa, né, porque... Vamos ver se a gente pega eles aqui. Pronto. Propulsor de sal tá quase fazendo. Baluarte antigo. Isso aqui é... Eu não lembro se ele era bom. Eu acho que era pra trocar a arma da estação por mais slots de defesa. Se não me engano, era isso. E outra. Naves científicas. Um segundo. Inclusive, como nós estamos zero ali, mas não tá faltando. Beleza. Operador ainda tá sendo mantido vivo aí por aparelhos, né, gastando quatro dentro de tudo. Maravilha. E... Vamos lá, então. Pró-transportadora. Tá lá em tal. Podia ficar por aí. Vai que, né? Dá certo. E... É o seguinte. Lave científica. Quem nós temos? Temos você. Que era só pra treinar? O explorador catava projeto. Não tem mais, né? Não, não. E esse aqui dá bônus o quê? De pesquisa, maníaco. Ele só é nível alto. Esse aqui tem mais potencial. Pera aí. Esse aqui tem mais potencial, mas ele tá nível muito baixo. Vamos aproveitar, então, ele justamente. E vamos lá mandar catar, então, os projetos do sistema. Não dá, não? Vai, cadê ele? Perdeu? Teleporta, então, pra casa. Depois a gente vê aí como fica. Certo, você matou aqui todo mundo. Vai indo lá pra cima. Agora é só tirar esses territórios pra gente ter certeza que vai dar pra pegar território no status quo sem perder nada, né? Receber em transmissão? Sim, a gente precisa continuar comprando aí as partículas. Tá. E aí aqui continua bombardeando. Deixa eu ver como que tá. Nossa! Olha a força de defesa desse negócio. Ficou sinceramente em fazer isso aqui. Acabou o negócio? Vou tratar do quê? Partículas, artefatos... Artefatos menores e tal. Tá ganhando um monte de créditos. Agora devolver os artefatos e tal. Beleza. Eu gostaria, na verdade, de ganhar mais créditos, viu? Dá pra vender pra comerciantes aí, mas não ajuda muito. Ah, dá pra vender várias vezes? Não, dá não. Retração xenofobia. Efeitos... Peraí, influência adquirida? Tá novo, não sabia que dava influência esse negócio. Hã. Zeno station engaged. Certo, império... Dinastia... Acabou de reivindicar Shundra. Tá, né? Uma das nossas estações de pesquisa foi perdida. Ih, ok. Terminamos aqui. Mega bairros comerciais, fundo pra editar sistema de... Tá, faz esse negócio. Onde que a gente perdeu alguma coisa? Eu acho que o narrador aqui tá meio drogado, pessoal. Ah, talvez seja o buraco negro lá fechando, tá? Vamos lá, vai. Tá, limpa. Bom, limpa aqui, depois vai lá. Terceiro bombardeio aqui tá ferrenho. Já foi uns 500 de defesa aí. Ordem restaurada em rola e terra, boa. Esses caras querem vender pesquisa pra gente, mas eu não vou comprar agora. Zeno station engaged. Estação Xeno engajada, destruímos eles. Temos 52 mil aqui. E aqui nós temos esse... Esses aqui são muito mais fracos, pessoal, do que os... Os que estão ali em cima. Apesar do número não parecer muito. Se ele vier pra cá e ele tá vindo, deixa eu ver nessa direção. É, pode tá vindo pra cá ou pode tá indo lá pra cima, a gente não sabe. Vamos ver. Tá indo pra lá, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver com os deivindicação. Novamente. Cara, pior que essas clínicas aqui falam que elas são boas. Elas combam, na verdade, com... Tipo, elas são ruins pra tudo. Mas parece que elas combam com um crescimento biológico. A ponto de parecer até bom o negócio. Então podia fazer um teste aí. Começar a fazer essas clínicas. Até, tipo, sei lá, que a água rola e terra aqui não tá fazendo muita coisa. Você podia, sei lá, tirar esse negócio, substituir e botar uma clínica aí. Aqui, ó, clínica de genes e depois a gente faz o outro negócio. Projeto de arqueologia é mais importante. Idealmente, a gente teria uns 15k aqui. Eu gostaria de fazer pelo menos três arqueologias, né? Uma de unidade, uma de... de bens de consumo e uma de... ligas metálicas. Pelo menos. Tá, aqui eles pegaram de volta. Não me interessa muito. O que eu quero mesmo é pegar esse planeta, senão eu não vou conseguir levar ele embora. Inclusive, tem uma fortaleza planetária. Ah, por isso? Olha isso! Os caras realmente exageraram aqui na fortaleza. Certo, você podia até pular aqui, mas... Fica de boa. Deixa bombardear melhor aí esse negócio. Aqui o Dara mudando a ética deles, whatever. Nós temos master uma nova tecnologia. Certo? Fizemos mais um negócio. Sobrecarregador de escudo antigo. Isso é de estação? Isso. Ele faz ponto de vida de escudo, fortalecemente de escudo. Ponto de vida de escudo para a plataforma também, fortalecemente também. É, na defesa isso aqui seria forte, ainda mais se for psionico. Criar mundo cérebro. Eu provavelmente não faria isso. A gente provavelmente vai acabar exterminando os chinos eventualmente. Só estamos nos primeiros dias aí do Império. Inclusive, estava lendo aí sobre os primeiros dias do Império. Não conheço muito, mas corrijam aí se eu estiver errado, pessoal, mas parece que tem informações até que o Império fez ou tem fez construções e tal. Ó, para fazer tipo protetorados xenos, uns negócios assim que você não imaginaria que o Império de Warhammer faria. Mas, aparentemente os tempos eram diferentes. Claro que, eventualmente, os xenos parece que foram apagados. Uau. Nossa, agora... Nossa, está voltando. Eu acho que eles vão se render, cara. Pois deveriam. Grande Khan conhece a derrota. Já bateram no Grande Khan. Primeira coisa. Quinze. está matando os pop, será? Nem sei, cara. Quatorze, tá. Certo, invadiu aqui o lar dos xenos, beleza. A gente poderia vir aqui, então, deixa eles lá. Eu acho que eu meio que deletei os xenos da... Deu exterminatus aqui no negócio. E aí, começou, né, matar o restante. Beleza. Força das caras, dano de 5 a 11. O defesa. 5 a 11. Hum. Colateral 5 a 11 também. Ah... Espera aí, dano moral, né? Mesma coisa, dano colateral, vida 500, moral 550. É, tem bem mais vida. Dano desse exército reduzido de 25%, devido a moral baixa. Hum. Entendi. Menos da defesa, tudo mais. Modificador, dano do exército, mais 80. Chance de separação do exército, tal. Menos manutenção, 71 negativo. Uau. Dano do exército de defesa, mais 108%. É verdade, esses aqui, acho que são cruts. Se forem, eles têm resiliente também, eles têm 50% a mais de defesa, de força, como um exército defensivo. E há de combate sem cênis. Então, rapaz, tecnicamente, o império proíbe. Aí vem a questão da abstração. Não é como se eles não usassem máquinas nas naves, mas o que eles usam não está representado. O que eles usam é servitors. Vai uma pessoa, faz uma lobotomia lá e usa como um computador. Mas sim, e tecnicamente, seria uma IA senciente, talvez. Então, se a gente liberasse isso, mas proibisse, tipo a tecnologia de inteligência artificial e tal, mas proibisse os direitos da IA. Será que seria uma boa representação? Bom, pessoal, segundo os Googles aqui, sim, faz sentido. Porque teve os homens de ferro, que eram os robôs que serviam à humanidade, resumindamente, deu pau, quiseram matar todo mundo, estragaram toda a sociedade. Beleza, tá aí ok. Mas, mas, quer dizer então que realmente foi pesquisado, só foi proibido depois, primeira coisa. E, mais importante do que isso, né, tem 60k ali que a gente podia matar, estragar eles e pegar um monte de tecnologia. Vamos lá. E mais importante do que isso, né, é o fato de que os adeptos mecânicos ainda tecnicamente parecem que usam IA. Eles chamam de espírito da máquina às vezes, mas sim, são máquinas que não é só um achismo. Às vezes tem umas máquinas que são meio que IA, fica a critério da interpretação de quem está vendo a situação, mas, é, o império é meio esquisito. E eles também, às vezes, inventam de realmente fazer IA normal e ela corrompida pelo caos mata todo mundo em volta. Então, é, às vezes acontece, o império tem dessas coisas. Tá, deixa esse negócio aí. E vamos lá acabar com a última frota e aí a gente pega a paz, né? Manutenção de emprego reduzido, produção de pobre recursos, especialistas. Produz mais que está pouco. E você, vai vir ou não vai? Não vai mais, não? A gente vai aqui para o C. Por comercial, não temos recursos. Corporate de canoa. Ué, não é nada, chegou no zero? Acho que eram os minérios que eu estava vendendo. Aqui. Lá, lá vai, hein? Lá vai. Eu não consertei, então tem umas naves aí que estão meio vulneráveis, mas... Vamos lá. Então, a maior sacanagem é isso, tá vendo? 38. Por quê? 36. Por quê? Porque a gente está tirando direto no casco e fazendo eles recuarem. E nisso, a batalha vira muito rápido. Muito rápido. Outro fugindo lá. Tá? Muito bueno. E agora a gente pode de novo quebrar aquele negócio. Inclusive, dá para fazer um negócio aqui na sociedade. Deixa eu ver. Mais produção. de empregos. Manda. E deixa eu ver. Mais ambições. O que mais a gente pode fazer? Fortes e independentes. Velocidade e crescimento de pop. 10% é interessante. Mais estabilidade, criptografia, atração, xenofobias. Indicações legítimas. Custo de reivindicação reduzidos. Aqui é interessante para você realmente fazer o negócio. A experiência do conselheiro também seria interessantinha, né? O pano todo mundo, por que não? A gente é muito focado nos líderes. Vamos lá pegar esse negócio. E é isso. Praticamente resolvemos. Então, deixa eu só confirmar. Aqui foi capturado. meio devastado, mas foi capturado. Certo? Depois eu vou upar a galera lá. Aí, todos esses territórios que eu queria, reivindicados, estão com o meu símbolo. Tem o xizinho, né? Pegou ali, pegou aqui. É isso. Dois, três, quatro, cinco, seis, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se a gente vier, então, aqui, planetas, atacante baitano, Prime, sistemas nove. Uhum. E os defensores vão ganhar quinze sistemas. Esses quinze sistemas provavelmente são esses negócios que eles pegariam de volta, porque eu acho que eles deram um pau aqui nos Dark Eldara. O que não é ruim, porque depois eu posso vir aqui e atacar o que sobrar. desse lado eles não pegaram nada, lá de cima a gente sabe que também não, e aqui eles não ousaram tentar passar, que lá são piratas, né? Vamos acabar com eles. Certo? Então, é isso, cara. É isso. Vamos lá, então, aceitar a paz, status quo. Poderia quase fazer isso aqui na rendição, porque aí eles, os Dark Eldara não perderiam nada. Indicação de Peia, esmadronotrope e três sistemas. Exaltão de guerra, 80, ocupação. Poderia um naval relativo, aceitação diplomática, menos 50. Daria para se a gente fosse lá pegar aqueles lugares que eles Peia e Mastro e Toro e não sei o que, dava para a gente fazer. Deve ser coisa conectada no território deles, deixa eu ver. Por algum motivo eles não colonizaram ali. Aqui, ó. Se a gente fosse nessa região e pegasse os sistemas aqui debaixo, a gente conseguiria manter os Dark Eldara sem eles se encolherem mais ainda. Pode ser positivo ou negativo, não sei. E... Mas eu duvido... E a gente conseguiria uma admissão de derrota, né? Então é legal nesse sentido que a gente pode ganhar... Não sei se subiria de novo minha skill como imperador aí de cama, mas vamos lá, vai. Entrando. Resolução falhou, rejeitou o ato de conservação Tiank, é isso aí. Certo, aceitamos isso por enquanto. Acabou com uma palhaçada, pegou mais um monte de território, beleza. Isso aqui seria um bom lugar para fechar também territórios, inclusive já estamos acima aqui do negócio, mas beleza. E... Vamos lá então, a gente vai... Deixa eu ver. Manda todo mundo para casa. Eles vão lá para o buraco negro onde eles não pagam tanta manutenção e está tudo certo, né? E... Vocês vão lá então teleportar lá em cima e resolver. É isso. Falando nisso, enclave mercenário, né? Como seu patrono, gostaria que você tivesse uma frota maior. Posto fechado, valeu. Logística... Cara, eu estou bem grande aqui na logística. Ah, por causa daqueles mundos, aquele mundo fortaleza que a gente ganhou, tá bom. Provavelmente não está tão grande assim. Eu quero também... Dar... Cadê? Vender tecnologia ainda não dá, né? Tá bom. Deixa eles aí então. Ah, ok. Deixa eles aí fazendo sei lá o quê. E é o seguinte. Eu acho que eu vou transformar isso aqui em um vassalo, pessoal. Vou transformar isso aqui em um vassalo mesmo. praticamente tudo abaixo desse negócio, né? A gente vai criar um mini império. Então vamos lá. Em tal, deve ter um monte de espécie, Xeno. Sim. Tem... Tem um humano aqui. Ah, na verdade foram os que vieram, né, controlar. Então tem 48 desempregados, 9 atendentes, certo? Por algum motivo mandaram o Grim aqui. Ok. Ok. Não quero atendente mesmo nessa situação. Tá. E é o seguinte. Eu vou então... Passe... Vou transformar os tals em trabalhadores de fábrica, cara. E dá pra fazer um negocinho. É o modelo neles aqui. Você tira, bota robôs, que é bom em qualquer lugar pra viver e recursos de empregos mais 5% no geral, né? Sempre bom. Aí você bota aqui, trabalhador de fábrica. Dá pra fazer. Ele não precisa ser inteligente, ele não vai fazer líder. Não precisa ser reproduzido, eu não vou reproduzir eles. Então você já corta esses dois, né? Crescimento de câmera tal, tal. Não precisa. E forte é mais operário, né? Fortalecer eles... Bom, pessoal. Vai ficar mais ou menos assim, então, né? Robôs, dócil, pra reduzir tamanho de império, maquinista natural, nomádico, pra ficar mais fácil de mover e também comunal, uso de moradia de pops menos 10% também, né? Pra ficar mais econômico. Não precisamos de traits negativas. Esse aqui vai ser o... Neo-Tal. Os Neo-Tals. E o Neo-Tal. Certo? Então, é isso. Criar modelo. Vamos lá aplicar agora. Ah... Qual que é a... Não, peraí. O Neo-Tal ficou em cima. Então tá. Bota aí. O mês tá resolvido. Espície se mudou. O que? Tá bom. Próximo. Então... É, tava no fim do mês, né? Seguinte. Então, tem esse bicho aqui, cheio de carga, pra gente mudar também. E tem os crudos, cara. Eles eu acho que eu vou continuar usando como servo de batalha. Ele tá como... Tá. É servo de batalha. Esse aqui também tá? Tá. Ele pode lutar, né? Pode ser soldado, pode lutar e tudo mais. Pode ser útil. A gente vai aplicar então o... Cadê? Criaram o modelo dele. Esse aqui já é bom, né? Porque ele é felicidade, recurso de emprego e tal. Já básico. Na verdade, eu podia até usar ele de outro jeito. Mas enfim. O operário básico. Novamente, bota esse bagulho X. E... Só que é um bom counter, né? Reprodução, já que a gente não vai reproduzir. Então tá tudo certo. E aí se for usar ele mesmo pra servo de batalha, a gente podia fazer isso. Mas eu queria talvez aproveitar esses recursos de emprego, cara. Mas 10% pode ser bem útil. Bem, bem útil. Não pode ser empregado como governante ou especialista. Realmente. Ele só pode, né? Quer dizer, ele funciona ainda como servo de batalha de boas. Mas automaticamente ele pode produzir aí qualquer coisa que a gente quiser de base. Corta mais 5% pra operário. Esse aqui é mais 5%. Então já tem 10%. Mas esse aqui 20%. Independente. Se fizer, né, aqui, ou energia, ou minério, você sobe aí pra 35%. É uma produção bem... bem legal. Bem legal. Tá. Deixa assim mesmo. Dane-se. Cria. Aplica aqui. Deixa eu ver uma coisa direito. Servo de batalha esse aqui. Vou deixar... Perdão, cadê? Tradicional. Certo? E aí aplica. Até porque eu tenho os ogres. Eu não preciso mais de servo de batalha. Então tá tudo certo. Aplica todos em todos os lugares. É isso. É isso. E aqui a gente vai ter a armadura de pulso antigo. Isso aqui é um combo muito forte. Essas armas aqui quando você vira crise. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas quando você vira crise, você faz naves usando só minério. Não usa nenhum outro recurso. Só minério. Ah, e daí? E daí que você pode fazer naves usando só artefatos menores, como componentes, né? Os artefatos de escavação e tudo mais. Só que você não precisa tecnicamente, né, gastar os artefatos na produção. Como eu falei, né? Só minério que você gasta. Então, dá pra fazer uns negócios bem legais. Tá, luminários vaness. Tá, depois a gente tem que ver o que a gente faz. E tá, tem um monte de coisa aqui pra gente fazer. Inclusive, tem esse negócio. Evidentemente, se dá pra aprimorar isso aqui. Por que não aprimora? E o que eu queria fazer, né? Então, o roli-terra tá virando já uma ecumenópolis da hora. Podia botar todo mundo lá no mundo cemitério também. Acho que não seria nenhuma má ideia. Botar os tal lá no mundo cemitério pra trabalhar na forja. Ou nesse aqui também. Realmente tá faltando espaço pra trabalhadores. A gente tá com reprodução talvez demais. Vou recolonizar aqui o negócio rapidão. Eu vou mandar um monte de tal pra lá. Tal Prime. Manda aí, então. A gente vai querer todos... Na verdade, eu queria eles lá em roli-terra. Só que pra mandar eles, eu teria que tirar um monte de... Humano daqui. Aí, eu fiz merda. É, eu posso pegar, então. Movimentos em rede. A gente pode fazer isso pra... É muito caro. Não muito, né? Inclusive, pra natureza nutricional, dá pra usar comida aqui pra crescer mais rápido ainda. Logo, logo a gente vai ter bastante espaço pra essa galera toda. E aí, o seguinte, eu vou fazer aos poucos. Vou liberando aqui uns slots. Né? Aqui, pra ver se eles vão se mudando pra outros lugares. Certo? E ao mesmo tempo, a gente vai puxando talvez uma galera lá de tal. Então, deixa aí principalmente os Neo-Tals. Não, não tá tão caro, não. Cinquentinha pra cada um. Deixei super lotado esse lugar. E é isso. O resto, depois a gente vê. Inclusive, esses caras aqui são trabalho de base, né? Poderia mandar pra... Sei lá, um lugar de mineração, alguma coisa assim. Vou lá no Infud, né? Cheio no Maldito também daria pra fazer. Aí, eles estão melhorando. Estão trabalhando melhor que os outros lá, tá vendo? Estão pegando o emprego deles. Por causa da servidão normal. E esses caras aqui, ninguém liga. Certo? Aí, aqui, a gente tá sobrando alguns. Manda alguns de volta aí pra poder trabalhar depois. Depois a gente vê aí quando eu soltar esses carinhas. E sim, tá bem, bem negativo o dinheiro. Preciso de mais dinheiro, na verdade, até pra colonizar aqueles mundos lá. A gente poderia transformar em lugares melhores. Como que eu posso fazer dinheiro? Deixa eu ver, acordo comercial. Ó, pessoal. Posso vender um monte de artefatos menores pra eles por 45 mil créditos energéticos. O que é bastante coisa. Uma boa transação aí. Eita. Boa, 49 mil. E agora a gente pode pegar, então, essa grana toda. E passar, então, ó. Políticas, Eds. O que a gente faz? Gás de terraformação. Velocidade vai 50% mais rápida. A gente tem alguns lugares aqui pra terraformar. Alpha Centauri B. Primeiro lugar que a gente pode fazer aqui. Poderia deixar todo mundo continental. Mas tem aquela coisa, né? A gente pode fazer mundos de outros tipos. Normalmente, os úmidos que a gente vive são bons pra comida. Se eu quiser um mundo mineral, por exemplo, teria que fazer algum ártico aí. A gente pode alterar a espécie pra viver lá sem problema também. É, pessoal. Nem ideia, né? Então, é o seguinte. Candidato até a formação. Vamos lá, então. Até mais barato, né? A gente pode fazer um mundo dos gelados aí. Tem mais chance de... Eu não sei se tem, né? Mas eu sei que mundos gelados, em geral, tem mais chance de terem distritos de mineração. E é a minha principal preocupação, né? Justamente, distritos de mineração. Ali do lado, Marte, cara. Eu acho que ele vai ser mais barato pra fazer seco, né? Isso, deserto. Daria pra fazer aqui também. Mundinho deserto, por que não? Vou deixar até porque é mais barato. Por um planetinha pequeno, a gente pode talvez fazer uns geradores. Também tá precisando, mas, enfim. Nossa, tem tudo isso de ligas. Certo, dá pra fazer uns negócios aqui, sim. Calma, calma, calma. Inclusive, tem uns upgrades pra fazer. Você já subiu? Pera aí, seu cruzador, seu... Ah, seu trabalho... Ah, você vive lá. Entendi, pera aí. Não sou, não. É aqui em cima que eu quero que vocês fiquem, os dois. Então, base natal. E aí, vai pra lá. Pronto. E lá, você não paga, né? Pra ficar, diminuir o custo de manutenção. Seguinte. Você tá vindo aqui limpar os lixinhos. Boa. Mais uns negocinhos, é isso. Beleza. E agora? Podia trocar, na verdade. Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Fazer uma segunda ecumenópolis. Né? Pau a pau. Quase certeza que eu posso. Vamos lá. Esse aqui é o meu melhor cliente aqui, né? Mas, beleza. Eu tenho, então, toneladas de ligas. Isso aqui é ligas? É. E você tem minerais? Pegar uns 30, 45 mil. Tem isso aqui tudo não, né? Tá 35. Toma aí umas ligas aí. Vai fazer umas guerras doidas. Certo? 14 mil. Vamos ver. Meu limite é... Pera aí. Eu nem vi o meu limite. Puts. 25. Joguei fora. Cancela. Pá. Ah, tá. Eu achei que era o mesmo da energia, que era 60 mil, mas é da hora. Ah, ok. A gente pode, então, pegar... Eu tô fazendo um roli-terra. A gente pode pegar aqui o Alpha Centauri também. Fazer, talvez, uma decisão. Né? A gente pode... Tem que terminar de desenvolver ele, né? Desenvolver, então. E... O chard eu não vou transformar em ecumenópolis. Vou deixar ele pra extração de gases mesmo, porque tá bom. Eu poderia fazer, pegar um mundo grande. Tem um mundo grande. Ah, é verdade. Tem o... Tem aquele outro lado de... Cadê? Do morto? Ok. Esse aqui mesmo. Tamanho 25. Também daria pra fazer. É um mundo meio de pesquisa, né? Certo. Produções e tal. Manda ver. Mas, sim. A gente vai transformar isso aqui, então, num... Deixa eu ver. Segunda onda do grande canto, tá? A gente vai transformar isso aqui numa ecumenópolis. Vão ser, talvez, duas de mineração. E... Eu ainda quero um mundo bem grande pra transformar em um mundo burocrático. 20. Pelo maldito. E ali é esse setor fronteira, né? Cara, realmente não tem tantos lugares. Tem esse de fabricação, né? A gente realmente vai precisar disso. Virador também, né? Cara, não tem mundos. Certo. Então vai ser tu mesmo, talvez. O mundo... Esse aqui, talvez, não seja, então, de... Enfim, a gente vai ver depois. É isso. Tá. Vai deixando eles evoluindo aí. Depois a gente vai fazendo... Pagando os custos aí pra ir transformando. Galera, então... Bom. Gastei um pouco de ligas aí à toa, mas tudo bem. Espero que tenham gostado. Depois eu vou ver, então, de soltar isso aqui com um vassalo. Talvez um bastião pra defender a gente. Ou talvez até um negócio de pesquisa. Pode ser interessantinho aí. Depois a gente pega mais os territórios. Faz um grande vassalo de pesquisa, quem sabe. Mas, enfim. Ah! Inclusive meu vassalinho ali. Deixa eu ver. Políticas. Acordes. Ele tá começando a ficar meio desleal. Continua me pagando, vai. Guarnição do Lorde Supremo. É isso. E daí os negócios. Inclusive a gente podia pegar... Não. Isso aqui é pouco bônus. Enfim. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo ficando por aqui. E até a próxima. Close! Close! Obrigado.